O Encartaz tem uma dica de cultura pra você. A peça Kikeis conta a história de Pendu, um espantalho preso a uma rotina de trabalho, até que um dia ele conhece um outro espantalho, um andarilho que fugiu da roça para percorrer o mundo. O resultado é uma divertida aventura cômica e visual. Às sextas e sábados, às 21h e domingos, às 19h, no Teatro Alfredo Mesquita, na Avenida Santo Dumont, em Santana. A entrada é franca. E não esqueça que o Encartaz é quinta-feira, meio-dia, aqui na TV Aberta.